Amigo colorado, você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. Basta dar uma parada a FIFA e aí começam as especulações sobre jogadores aqui, jogador lá, talvez para render matéria, para os canais no YouTube não ficarem parados, ou até mesmo é uma forma de politicagem, por que não? Solta uma notinha aqui, outra notinha ali, o presidente Alessandro Barcelos, talvez queira se reeleger e ano que vem se manter no cargo. Bom, eu não votaria no Alessandro Barcelos, até mesmo se ele ganhasse a Libertadores. Claro que ele teria o mérito de, durante todo o seu mandato, ele ter errado, ter feito muita cagada durante essa caminhada, mas no finalzinho acertar, bom, valeu, merece o quadro dele lá como presidente do Internacional, campeão, Tri da América, não importa, sabe? Eu não sou fã da gestão Alessandro Barcelos, mas o importante é o Inter ganhar o Tri da América, que ele está acertando, ele está se cercando de pessoas que entendem de futebol, como magrão e tal, e é o sonho da torcida colorada, né? O Tri da América. Trazendo grandes jogadores, né? Para ganhar um título importante, tem que ter jogadores cascudos, jogadores que gostam dessa competição, e o Inter hoje tem, o Inter tem um goleiro de Copa do Mundo, o Inter tem zagueiro de Copa do Mundo, né? Temos um grande atacante que não sente o peso dos jogos, pelo contrário, o Ener Valencia adora esse tipo de competição, então o Inter está, sim, muito vivo na Libertadores, é possível o título, a torcida está ansiosa, mas Everton Ribeiro é um grande jogador, sempre quis no Inter, Bruno Henrique também, mas isso é coisa para o ano que vem, está muito longe, né? Temos que viver o presente, temos que viver o agora. Agora, eu não descarto 100% de que isso seja mentira, né? Mas eu penso que essa nota que saiu aí, essas especulações, elas são, tipo assim, usadas de forma a fazer o torcedor colorado votar o sócio no Alessandro Barcelos ano que vem. E não está errado, não está errado, né? Ele está fazendo talvez essa propaganda subliminar, utilizando ali de tudo que ele pode para tentar se reeleger. Mesmo se ele ganhar a Libertadores, se o Inter ganhar a Libertadores, eu não votaria no Alessandro Barcelos, mas não ficaria chateado se ele se reelegesse por ele ser da canhota ou do lado direito, isso aí não importa. O que importa é o Inter campeão da Libertadores, é o Inter com taça no armário, a torcida feliz, tanto de canhota, tanto de direita, isso é, todos ali unidos em pró do nosso amado esporte clube internacional. Deve ter um fundo de verdade aí, apenas uma especulação, mas, meu amigo, eu acho que essa notícia saiu muito mais para tentar aí fazer campanha política para o Alessandro Barcelos. E existe uma grande chance do Alessandro Barcelos, não ganhamos nada ainda. O Inter não ganhou nada ainda. Existe a possibilidade da Libertadores, do terceiro título, da terceira taça, existe, mas é um caminho muito difícil, não tem nada a ganho. Mas se ganhar, e tomara, tomara que a gente conquiste esse título esse ano, eu acho que existe uma grande possibilidade do Alessandro Barcelos se reeleger. Agora, se não ganhar o Tri da América, talvez o Alessandro Barcelos use a contratação desses grandes jogadores para o sócio votar nele ano que vem. Olha, vamos votar no Barcelos porque ele vai manter essa, vai ficar nessa pegada aí de trazer jogadores grandes. Então vamos dar mais um ano para o cara, vamos dar mais uma gestão para o cara. Eu acho que é isso. Mas, pelo menos, estão pensando grande, né? Diferente dos outros anos onde nós se apegávamos, nós não, mas torcedores e o próprio Alessandro Barcelos se apegavam em Edenilson, Dourado, Patrick, que hoje não são ninguém em outros clubes. Aqui no Inter eram protagonistas, né? Então isso estava errado, né? Eles tratavam jogadores que... O Edenilson, por onde passou, foi reserva. Só no Inter era dado como protagonista. O Rodrigo Dourado é um jogador que perdeu o brilho há muito tempo. O Patrick é jogador para grupo. Lá no São Paulo não brilhou, não brilhou aonde passou. Só no Inter que teve uma boa... Alguns momentos, né? Então, foi dado protagonismo para jogadores que não eram protagonistas, né? Valorizaram tantos caras e desvalorizaram o clube. Então agora, pelo menos, o Alessandro Barcelos está acertando, trazendo grandes jogadores e tratando, assim, jogadores grandes como grandes. Não tratando jogadores medianos, que foram reservas por onde passaram e não ganharam nada aqui, como grandes jogadores e altos salários. Pelo menos agora, antes tarde do que nunca, né? Então é isso aí. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.